A Rússia é uma nação frequentemente associada a fenómenos negativos como a corrupção e a criminalidade. Apesar de tudo, Georgiev não coloca a hipótese de partir para o estrangeiro. Está convencido de melhorar a própria vida e a dos compatriotas. É proprietário de uma empresa de comunicações com 30 empregados. Enfrenta inúmeros obstáculos, mas não coloca a possibilidade de renunciar. Nunca na vida. A conexão é a comunicação, acesso à informação. Fazemos com que as pessoas não se encerrem no próprio mundo. Facilitamos o intercâmbio da informação. E isso é o que oferece a minha empresa. Uma razão de peso para se ter uma visão mais ampla sobre a situação atual. Elisaveta Glinca é conhecida por doutora Lisa, muito próxima dos que não têm teto, os pobres, os doentes em fim de vida e os bloguistas. Em 2007, fundou a Associação Ajude e Justiça. Comecei por uma cantina para 30 sem abrigo, mas ontem vieram 133. Além disso, ajudamos-os a preencher documentos e enviamos os doentes para o hospital. Tentamos organizar um serviço médico de urgência e outro a longo prazo. Também ajudamos as famílias dos mais desfavorecidos e levamos 300 refeições aos sem abrigo da Estação Paweletski. Especialista de reanimação e em cuidados paliativos, emigrou nos anos 80 para os Estados Unidos. Regressou 20 anos depois. Ficou conhecida como presidente da Fundação Val Hospice International. E no verão passado, voltou a organizar uma enorme campanha de ajuda humanitária na NET para as vítimas de incêndio. Agora há muitas fundações. Em algumas áreas conseguem sanar as lacunas do Estado, principalmente no auxílio às crianças. Em relação aos adultos e aos sem abrigo, é toda uma outra situação. Há uma enorme burocracia. Marina é cofundadora da editora infantil Girafa Cor-de-Rosa, que em dezembro festeja 5 anos. Esta mãe de três filhos e a melhor amiga tiveram a ideia da editora, quando constataram a escassez de bons livros no mercado russo. Ao princípio não sabíamos nada do mercado editorial, nem sabíamos por onde começar. Mas como os primeiros livros tiveram um sucesso incontestável, eram livros que não podíamos deixar de publicar, rapidamente encontramos o nosso nicho de mercado. Mesmo se a nossa contribuição não é muito grande, partimos para uma edição de corpo e alma. Esperamos que as pessoas que lêem os livros possam refletir, que as possamos ajudar a assumir as escolhas e que ajudem a construir um país próspero e lindo. Esta esperança no futuro tem a ver com o regime vigente, para uns, e com a oposição, para outros. Também tem a ver com os partidos ilegalizados. Então, vamos ver com os partidos.